Em Luz, uma idosa de 79 anos e o filho dela de 53 morreram em um acidente de trânsito na BR-262. Uma mulher e as duas filhas de 8 e 15 anos ficaram feridas. Todas as vítimas são da mesma família. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um carro de passeio, um caminhão e uma carreta. A idosa que morreu era uma das ocupantes do carro, que era conduzido pelo filho dela. O homem chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. Além deles, estavam no veículo a esposa do motorista de 48 anos e as duas filhas, o casal de 8 e 15 anos. De acordo com a polícia, o carro em que a família estava seguia para a cidade de Belo Horizonte, quando ao tentar realizar uma ultrapassagem, bateu de frente com um caminhão carregado com areia. que seguia no sentido contrário. Uma carreta que seguia no mesmo sentido do carro também foi atingida na lateral esquerda.